Fala, meus queridos! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma gameplay do jogo novo da Ronin. Esse dia foi muito engraçado, foi uma oportunidade que a gente teve de jogar o jogo antes do lançamento oficial dele, né? Os criadores de conteúdo, pra gente testar e já ver como é que era a parada. Então estávamos eu, Tonhaca, Vinão, Tapioca, Hermon e Badesir. A gente não tava jogando com a sala cheia, né? Que são 4 contra 4, que deixa o jogo ainda mais divertido, ainda mais caótico. Mas vai dar pra vocês terem uma boa ideia. E lembrando que já começou o stake do Token Rom. Então, se você ainda não tem o Token Rom e você quer comprar ele porque você quer apostar no futuro desse ecossistema, ou se você só quer fazer a stake e receber recompensas passivas, a forma mais prática de comprar ele continua sendo pela Loop Pay. Eu tenho vários vídeos explicando aqui o processo, que demora nem 2 minutos pra você comprar a Ron aí direto na sua carteira, pagando com Pix. E claro, aquele link com desconto ainda tá valendo. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Vamos então de gameplay, espero que vocês se divirtam como a gente se divertiu. E se inscreve aqui porque eu vou trazer pra vocês um tutorial completíssimo desse jogo. Inclusive com algumas informações secretas aí que eu perguntei pros desenvolvedores. Como por exemplo, se eles pretendem ou não incluir o universo dos Axis aí no The Machines Arena. Então vamos lá pro vídeo, valeu! Cara, eu gosto do... O F1 funciona na partida, mas aqui na hora de escolher o personagem tem como? Tem, aperta o izinho à direita em cima. Ah, boa! Mas já vai começar, começa bem rápido. Ah, mas agora dá pra apertar F1. Aperta H que ele... Que ele pega. Ah, é, Nenés, que tem uma... O quê? Faz os bonecos brilhar em volta. É muito bom, porque os caras vão ficar brilhando vermelhaço. Vamos lá, só pra ver, sem atirar um no outro aí, vai. Ah, não, tem dessa não. Pra ver, pô. Tá valendo, pô. Tá valendo, tá valendo. Na hora que ele chegar a gente atira. Agora atira, atira. Eita, já fui traçado aqui, hein. E eu tô lá atrás, o... O Hermann tá sozinho. O Hermann tá sozinho matando vocês aí. Ah, eu morri? Não volto, não? Tem que renascer. Tem um botão lá. Pega fogo, cabaré! Fogo, cabaré! Fogo e poison na costa deles. Não sei reviver não, amigos. H? Ah, é, tinha que ter um botão de reviver, né? Não sei. Você é obrigado a apertar a H, será? Não, não. Tem hora que bug você tem que apertar a H, mas né? Toda vez, né? Ah, sim. Que procura é essa? Pulto! X1, X1, trocação franca. Traz o extintor, nenén. Esse aqui, ó. O Hermann pegou fogo. O Hermann pegou fogo. O Hermann pegou fogo. Nossa, ele tentou me curar. Ah, ele tentou me curar. Tom. Ah, busca o Pyro Damage. Pode crer. Ó, trocação franca aqui, hein? Pega fogo, cara Opa, opa Tá boa, Mirro, hein Vou trocar aqui Vou fazer a Mirro diferenciada agora Eu acho que esse aqui eu nunca joguei Agora eu troco o chip Solado Vocês estão com os personagens muito OP Flood Caramba, fogo tá bufado, hein Que isso Apaga ele, né, por favor Que isso, que isso, que isso Morre Que isso Bugou o jogo Tancou demais, cara Tá bufado Reduza o dano Tem que nerfar a retranca, né Tá muito forte a retranca Até aqui Olha lá ele, ó Na distância a gente ganha dele Chega mais perto Tô tentando achar vida, velho Achei Pegadinha, pegadinha Aqui, ó, tá pulando aqui na área Nossa, deu o socão no chão Boa, boa Boa, boa Curinho nessa Reds fucking go Agora eu acho um personagenzinho bom É, essa menina eu gosto dela Aliás, não é Iper, não? É... As duas se o povo tem Ah, é Shotgun Essa foi a minha preferida Acho que eu joguei Mas é a Shotgun de longe Mas ela apanha a torreta A torreta dela é muito boa, mano É... Tinha que ter o dashzinho Tinha que ter o dashzinho aqui Tá precisando amar a torreta Várias vezes Eita, esse barulho foi alto Olha lá a torreta solana E não é páreo pra nós Ah OP, OP A minha última eu não sei o que faz Deixa eu ler Ah, é um porradão no chão Tem que estar meio ali Cara, essa parede é muito boa Da hora demais Aí tem as curinhas Ao longo do mapa ali, né Né Dá pra ver pelo menos o mapa, cara Vale a pena dar uma caetada Vai dar o Overtime É alto pra caralho esse Overtime Muito alto isso Nossa Cara, esse tanque é bem bom A passiva dele faz Ah, eu dou lentidão no meu ataque básico Bom saber disso Caraca Arrumamos o combinho, meu parceiro Da hora, hein Ó, o Arma foi MVP Não, eu sou horrível, bicho Não tem... Vou criar o lobby aqui, hein Lobby do amor não, né Vou pôr lobby da amizade Não, mas a amizade tem amor também, cara Lobby do amor e amizade Então, pronto Pô, eu achei esse tanque da... Ah, era o que o Tanaka tava jogando Agora eu descobri porque ele matava todo mundo Muito forte, pô O vermelhinho lá, né O Day Day Muito forte, mano Esse riot é bem lento, ele É Acho que é o que eu joguei O Pyro eu gostei dele também, cara Ah, o Molotov dele se rila Pode crer Sim, o Molotov dele se ativa Ah, ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Tinha que fazer o Shadden dele Tinha que fazer o Shadden Ah, tá Pode crer Peguei o de Poison aqui Nunca joguei com ele Também é bonzinho Também gostei dele Ele acha muito... Ah, essa segunda skill dele Que ele... Ele replica o Poison, tá? Ah, sim Não dá as costas não, irmão Corre, corre olhando pra mim Ih, puxou Deixa eu ver, não é tanque Relaxa Oh, a gente tem que focar esse game aqui, cara Tá botando a torre e me amassando Ai, ai, ai Ai, então... Nossa Tomei um espeto ali do... Do Hermon Pegar pra as pragas Pegar pra as pragas Ah Na boca do caixa Assaltou ali, assaltou no caixa eletrônico ali, cara Nossa, o que que isso aconteceu? Eu não sei Minha ult Ah, não pode ultar Não pode curar Quero vinal Tudo low Vinal Cara, é muito lento, velho O que que o ult nesse aqui faz? Qual? Do robôzão aqui Vermelho? Ele dá um soco no chão Tem uma área gigante, mano Dá muito dano Esse cara do poison é legal Ai Muito injusto a arminha, cara Ai, ó Acho que congela, né? Quem tá aí É Uma parada assim Eu vou pegar uma vida ali Ou se cura aí, tapioca Ah, não Você tá com de poison, né? Pô, dá um combinho massa Essa cura aqui, ó Aí ele vem Tá bem, irmão? Tá bem, irmão? Ai Aí eu conto bem agora Tá bem, tá bem Ah, e... Tem caçafalas Tipo, eu vou com a cara Nossa, também não Peguei Cobrei, cobrei, cobrei Quase que ele morreu, velho Ficou com um... Ah, cobrei Ai, cara Essa torreta é muito boa, mano Pô, essa menina é muito boa, sério O personagem preferido foi ela Nossa, ela é muito forte Eu só não joguei A cura e a torreta, pô É, a torreta dura infinito Você cria muita coisa pro time adversário ter que leisar É tipo uma engenheira, né? É verdade Caralho, eu fiquei esponado, velho É, essa facola dele aí Ou foi a ult? Foi a ult, né? Já já vou ter cura Mano, a torreta é muito bizarra A torreta é ult Massacra? Caramba, é muito da hora isso Ai, hortal, bora, 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 bora Pô, mas... Mais um... Mais um 4v4 deve ser maneiro, hein? Ah, oba Não me mata Relaxa, tô começando ainda, pô Bom dia Tanquei os dois, foi? Tanquei os dois, hein? Deixa eu pegar a vida aqui Deixa eu pegar a vida aqui Deixa eu apertar o quê? Ah, mano, a gente tava quase acabando, mano Vocês vão dar esse trabalho todo, velho Jura? Claro, claro Pega a vida ali, pega a vida Ah, muita gente tá cheia O jogo acabando já, mano Os amigos pra jogar Agora vocês decidem revidar Passando o quê, né? Até agora a gente não clicou ainda, né? Não, olha lá, ó Nossa! Uh, snipado, mano Ah, com o corandeirinho ali Tá bom Quero uma ria Ah, snipers? Não, a de... Aqui tem a shot ali, ó Ah, pode Tá correndo, né? Ah, tá Sai fora Não consigo pegar no vilão Cobra, 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 tapa, cobra, tapa Vota aqui, volta aqui, volta aqui Cara, esse som é muito alto Tem que baixar isso É muito alto, velho Peraí Pô, mano, o som do jogo é legal Mas o problema é o aviso O PC não tem só dinheiro nenhum, velho Aconteceu alguma coisa Com o driver de aula Nem a voz sua também não pega, né? Aí é... Vai, pega, pega Ai, pegou Brincadeira, brincadeira, pegadinha Toma pra cara Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caramba Didi Boa, boa, chegou Didi Calma aí, chama aí Completa, completa com bot Aí, ó, já chegou um bot Chegou um bot Que isso, cara? Achei que era só eu de bot É o mesmo lobby mesmo, assim? Não, criei Aí, ó Vou com aquela menininha lá, tá pior Sem mistério Ah, não Eu e o Tonhaka, a gente não perdeu Não vai ser hoje Que isso, cara? Minão, lê o nome do lobby aí, por gentileza Tonhaka sou seu fã Agora que eu vi Nem sabia que dava pra pôr nome no lobby Dá, pôr Só que eles só aceitam nomes carinhosos Vou jogar com a mais OP do jogo lá Eu vou jogar com o Pyro O cara virou Monochamp já, mano É, já virou Monochamp, Day One Day One Eu gostei de jogar com esse cara aqui Do Pyro aqui Não tem outro bichinho pra jogar não, velho Essa menina aqui tá louca Ela é muito forte, pô Muito forte Vou com esse Zulu aqui A torreta dela tinha que ter duração E a cura dela tinha que durar menos, velho Ou ser menos forte Mais overtime Bom, a dica do Q é boa, hein? Já vai pro tutorial do Vinão aí Dicas do Vinão Eu vou publicar amanhã, pode, né? Já? Amanhã É a partir de amanhã É a partir de amanhã É a partir de amanhã já É a partir de amanhã já Caralho, ficou caótico Mais pra ele Ajuda, socorro Obrigado, amigo Sobe Que isso, velho Que isso, velho Errei o TP Cai no Molotov Fica no Molotov aí pra se curar É só você que se curando Táticas E não táticas Mas esses bots Foi meio bot mesmo, né? A gente viu O bot andou reto ali, velho Esse aqui é bot também, irmão TV Olha lá, ó Irmão TV Cuidado, hein 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 Quase Cuidado, hein Posso usar Que eu já morro na hora Ai Boa, agora ficou muito mais caótico Ih Eu tô aqui no tremendo mesmo no time nosso aqui Tava todo mundo Que isso Como é que foi aquilo ali? Não, eu te stunei Só que tinha um time inteiro ali É, tava todo mundo junto Eu vi não Mãozadas ali Foi pra stunar eu vi não mesmo Ai, ai, ai 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 Eu vi não Esse cara se puxou Nossa Minha ult é o Abram Cells, cara Esqueci Quando eu nasço eu morro Mas eu tô vendo o meu aqui no caso 2k de dano 2k de detido Tá bom É honesto Alô Boa, acho que tava vindo Alô Saúde Faz, vou reanar nela pra ver Ai Que isso O cara tá na base Vocês sabem que tem que levar um trem, né? Então Eu tenho a sensação de que tem uma mina igual a mim No nosso time Tem personagem? Não, não tem Não, é o Poison, não é? O bicho de Poison Não, tem, tem uma igual Ah, mas é no outro time, né? É no outro time Ah, não é É o bot É o bot Gente, tá quase um mirror aí, ó Dois iguais Puta, meu OBS tá muito bugado, velho Tá travando a gravação, velho No OBS Eu tô olhando aqui no segundo monitor Tô travando, velho Ai, tô maluco Calma depois Tira de novo Boa time Deixa eu pausar essa gravação Ai, não matei? É o outro que não, velho Jogar mal Não toma Não toma Ai, ai, não Ah, muito tank esse bicho, cara Tem alguma skill que faz ele ser tank Ou é só a Molotov que a gente procura? Molotov é a ult também Ah, ult dele eu não entendi, não Ah, dá um move speedzão bolado, né? Vem aqui, vem aqui no Molotov se curar Vem aqui, vem aqui no Molotov se curar Vem aqui no Molotov se curar Só você que se cura no Molotov, Vicky Vinal deixou o Hermo mutado, falou que você quer saber do Hermo Não, não quer saber do Hermo Beleza, continua com essa game play aqui no meu lado aí, dando dicas Dando dicas Ajuda, ajuda o Vinão, ajuda o Vinão Ajuda o Vinão, ajuda o Vinão Ajuda o Vinão Ele tá com raiva, ele tá com raiva Ele veio no X1, tá ligado? Raiva 2 Caralho É alto pra caralho essa porra Abram os céus então, tá manhã Ai, ai, ai Eita Tomei na bu Hermo vai pra base Ai, errei Finei, finei, finei tudo Vai, sai, sai Vai, passa É ela aí que dá dinheiro Ela não pisca-pissa que eu tô jogando Ai, gente, tô de hacker, tô com a chica pela da farinha Ah, amor Matei o bot O que é que eu quero ser? O que é útil do Veneno nos faz, hein? Acho que Joga no barbolo de veneno, não é? Não é, ele vem com veneno Meu Deus do céu É muito ácido Ah, velho, o fogo é muito roubado Todos eles têm que ser roubados Não, a granadona de poison é um saco gigante, né? Caralho, matei um double kill ali, mano Foi os bots, né, ou não? Foi vocês? Foi, foi os dois bots Opa Ai Tava calculando o TP Tem que desvantagem Empurra, time Empurra, time Empurra, time Os bots Os bots tão meninos Me cura aí, ô, bot Cadê meu time adversário? Aqueles aqui, ó Pofos Toma então Abra nos céus Tem que deixar no 10% o som 10% é muito ainda Vai tomar jump scare do pen Cuidado Opa, irmão Ué, que que foi? Torrou aí, irmão? Torrou aí, cara É Que isso, que isso? Ó o bot aqui Empurra, empurra Ai Vou, vou ter que curar, galera Ah, curinha aqui Molotov e Sakura eu não sei, cara Eu sei Eu quero ignorar o Ermon, tá ligado? Ah, entendi Olha lá, tá pegando fogo aí, ó Tô fora Vai, tamo quase ganhando Esse bagulho tá imoral de alto Isso é muito alto É dentro da minha mente É muito alto, mano E não tem nem como abaixar só ele, eu acho Tá bugado só por fazer Cara, eu descobri recentemente que a coisa mais difícil de fazer um jogo é ajustar o som dele É, é horrível, bicho 100% Aí, irmão TV, MVP? Novamente, novamente Caramba, sabe muito, hein? Pô, mas o Nenés que tá no seu time também aí é foda, o Nenés tem que tá no time nosso Eu sou o handicap do time? Você é o bombeiro pra apagar o fogo da Ermon aí Tá difícil Tchau 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 Tchau